Uma das melhores lembranças que eu tenho de show meu, coincidentemente também de lançamento de álbum, foi no show de lançamento do meu primeiro disco no Rio de Janeiro. Era a primeira vez que eu ia tocar festa, que é uma das minhas maiores músicas na cidade onde eu nasci. E eu lembro que no disco eu tô os ingressos e eu acho que eu não tô até mais gente do que a casa comportava. E lembro que quando começou a música, a casa inteira começou a pular assim, foi um momento bem esquecido. É muito difícil escolher só uma música do Iconoclás nesse meu álbum novo, que eu tô mais animado pra tocar, mas eu fico entre mais nada. Copa também é uma música que tem uma carga muito emocional e a versão ao vivo dela que a gente tá fazendo tá super linda, então acho que é Copa também, é uma que eu tô mais animado. O álbum Iconoclás em si, pra mim, já é um grande pulo da forma de como eu executo as minhas ideias e como eu mostro a minha arte pro mundo, os meus pensamentos. E eu acho que o show é uma extensão dessa evolução e que é muito legal ver, conforme os anos vão passando, como que a gente vai enxergando certas coisas de forma diferente, executando de forma diferente. E acho que no final do dia é só fazer um show legal, que vai ser memorável pra quem foi. Então São Paulo, Curitiba, dia 24 de novembro em Curitiba, e dia 15 de dezembro em São Paulo, lançamento do álbum Iconoclás. Os ingressos estão aí, vejo vocês lá.